Olá, amigos do meu canal do YouTube Magia Cigana. Hoje eu trouxe uma simpatia simples para você fazer na sua casa para o povo cigano. Você que pode fazer uma simpatia, mas não pode deixar dentro de casa, quer levar para a rua imediatamente, tem que esconder às vezes a pessoa que mora junto contigo. Então é uma simpatia para a Cigana Carmen, que é uma cigana bem conhecida no povo cigano do Oriente. Você vai pegar aqui um melão, vai partir ao meio, não precisa ser tão bonitinho quanto eu fiz nesse vídeo. Só que você pode reparar que aqui tem a semente. Gente, ó, semente por quê? Por que vai usar sementes? Vai usar porque a semente é o início de tudo, né? Tem que ter, como eu digo, para fazer uma amarração, tem que ter uma semente de sentimento. Tem que ter o início. Não adianta tu querer amarrar alguém da revista, alguém que tu nunca teve nenhum contato. Se teve algum contato, se teve a primeira faísca, pode fazer que vai dar certo, tá? Você vai pegar aqui um papel branco com o nome da pessoa amada, novamente em cima, o nome da pessoa amada embaixo, o seu em cima. Você vai o quê? Mergulhar no mel esse papel, só mergulhar no mel, tá? Vamos fazer assim para não sujar, ó. Traz aqui, ó, mergulhou no mel, coloca aqui bem no meio, enrola, enrola, e enfia com o seu dedo, ó, lá para dentro, para entrar lá dentro, ó. O papel, pode ver que o papel some, ó, no meio das sementes, tá? E você vai largar aqui, ó, os cravinhos da Índia. Ao centro. Muito simples essa simpatia aí, ó, é jogo rápido. Você pode fazer ela e já levar para a rua, já entregar e já ficar esperando o resultado, tá? Para a cigana carmen, ó, você vai fechar esse melão. Tem que encaixar, olha aí. Olha aqui. Você vai fechar ele. Aqui ele não tá encaixando, tá, gente? Ó, encaixou, ó, fechou, ó. Tá? Ficou bem fechadinho. E aí, você vai amarrar uma fita só para garantir que ele vai ficar fechado até o momento de você entregar e sair do local, tá? Você vai amarrar ele. Pode ser uma fita mimosa, pode ser uma fita mais larga, mas tem que ser na cor amarela também, tá? Que é a cor astral que a cigana carmen trabalha, tá? Ó, ficou bem amarradinho, ó. E o que você vai fazer, então? Você pode pegar uma vela branca ou amarela, levar junto, vai a uma praça muito movimentada ou a um mato fechado, encontra uma árvore frutífera e larga ali, junto com a raiz da árvore ali, ó, tá? A vela você acende um pouco mais afastado para não prejudicar a natureza. Uma vela palito, cor amarela ou cor branca, pede para a cigana carmen adoçar, amarrar. Amarrar, faça os seus pedidos. Como eu sempre digo, às vezes, a melhor simpatia não tá na complexibilidade dos itens que você vai usar, e sim no pedido e na maneira que você vai convencer o povo cigano a fazer aquilo que você quer. E se você quer ajuda espiritual, quer fazer uma consulta de cartas ciganas ou de búzios, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, 519728-0478. Inscreva-se no meu canal do YouTube, é completamente gratuito, e aqui você pode aprender você mesmo a fazer a sua simpatia. O nosso site é www.magiacigana.net. O nosso site é www.magiacigana.net. deixar o comentário. E aí 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 Obrigado.